Pedro Paulo de Medeiros é um dos advogados do padre Robson de Oliveira e também da Associação Filhos do Pai Eterno. Ele diz que, por enquanto, a defesa está aguardando o Ministério Público avaliar os documentos que foram apreendidos na última sexta-feira, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão da Operação Vendilhões. Já estamos juntando documentos e ele nos pediu expressamente para que passemos todas as informações necessárias para a sociedade, para os fiéis, para a imprensa, para quem quiser ouvir. Padre Robson pediu o afastamento da presidência da AFIP e, consequentemente, foi afastado de suas obrigações na igreja. A defesa espera que ele seja ouvido pelo Ministério Público, o que ainda não aconteceu. Já solicitamos isso formalmente ao Ministério Público, que ele permita que o padre Robson seja ouvido. Porque eu disse isso, e o padre Robson também já disse isso, se o padre Robson tivesse sido chamado para ser ouvido, não seria sequer necessária toda essa operação. Nunca foi o padre Robson chamado a ser ouvido, senão ele teria explicado todas essas dúvidas e má interpretações que têm sido veiculadas. Em Trindade, a movimentação de fiéis estava reduzida nesta segunda-feira. Até agora, a investigação do GAECO já levantou uma movimentação superior a 2 bilhões de reais nas contas de três associações. Os investigadores acreditam que o valor é muito mais alto e pode chegar a 8 bilhões. Eu acredito que seja mais, pelo que eu ouvi dos investigadores e principalmente de promotores, esse valor vai alcançar a casa de 6, 8 bilhões. Os investigadores desconfiam que o montante não venha somente de doações de fiéis. Até o Vaticano desconfiou dos valores. A partir desse movimento já vultoso e num contato que a gente teve com as autoridades eclesiásticas, com emissários do próprio Vaticano, a respeito desse movimento, nos foi dito que, se comparado ao maior movimento que tem hoje no país, que parte de Aparecida do Norte, que tem um volume de campanhas que ocorre por todo um ano e com padres e autoridades religiosas bastante representativas no âmbito nacional, Essa arrecadação se tornaria absolutamente irreal. Segundo a investigação, cerca de 100 pessoas ligadas diretamente ao padre Robson podem estar envolvidas no esquema. Rouane Carolina Azevedo Martins era braço direito do religioso. Foi ela que, em 2017, levou malas de dinheiro para os criminosos que extorquiam o padre. Os malotes eram deixados dentro de uma caminhonete, no estacionamento de um shopping da capital. Foi nessa época que a investigação começou. Desde 2010, o padre pede doações nos programas de televisão para a construção da nova basílica em Trindade. A obra começou em 2012 e até hoje não saiu da fase inicial. De acordo com o GAECO, o dinheiro foi lavado em uma casa de praia em Guarajuba, na Bahia, fazendas com gado e minério. No Departamento Nacional de Produção Mineral, descobrimos que a AFIP está ligada a quase 15 projetos de mineração de vários tipos. Produção de granito, argila, níquel, ouro e manganês. A igreja católica, por si, foi vitimada nas ações desse grupo. Ela por si foi vitimada e vitimados com ela os seus fiéis que acreditavam estar fazendo uma doação com caráter filantrópico e tinham as suas doações desviadas para finalidades outras. O advogado de defesa garante que tudo o que foi feito com o dinheiro das doações é legal e que se trata de investimento. Todo o dinheiro foi gerido para gerar mais lucros para a AFIP, vendendo imóveis, comprando imóveis, aplicando em mineração, tudo para gerar mais lucros para a AFIP e continua na AFIP. Vários depósitos da AFIP foram feitos para pessoas físicas, integrantes da AFIP, para que essas pessoas pudessem participar de aquisições das rádios. Porque rádio, você compra uma empresa que tem uma concessão, mas você não transfere diretamente para você. Há um período de latência em que você faz um aluguel dessa empresa com a concessão para uma pessoa física, depois ela transfere para a pessoa jurídica, no caso a AFIP. Hoje, a AFIP possui três sedes, uma em Trindade, a segunda em Goiânia e a terceira em plena Avenida Paulista, Coração Comercial de São Paulo. Apesar de levarem o mesmo nome, cada uma delas possui um CNPJ, ou seja, um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, quem contribui para uma das inúmeras campanhas promovidas pela associação, nunca sabe ao certo para onde vai o dinheiro. A instituição AFIP é vítima, nesse caso. Alguém está lesando a AFIP. O associado da AFIP, que contribui mensalmente, esse associado, ele tem direito de saber o que está sendo feito com o seu dinheiro.